E aí galera, Alexandre Leps aqui, trazendo pra vocês mais um guia de Elden Ring pro canal que hoje está mostrando como pegar aí todas as armas lendárias que são necessárias pra você pegar aí um troféu e também fazer a platina do game lembrando, esse vídeo vai estar na nossa playlist de guias na descrição, o nosso detonado também vai estar aí, a playlist na descrição se você puder me dar uma moral, segue o Instagram Leps Hunter, faço lives na Twitch, é só procurar por LepsTV redes sociais, vou deixar aí também na descrição, beleza? Todos os recados então, bora pro vídeo A primeira dessas armas meus amigos, você vai pegar a espada grande da lua sombria essa espada, pra você conseguir pegá-la, você vai precisar fazer toda a quest da Honey, tá? que inclusive também é um pré-requisito pra você platinar o jogo, fazer a quest da Honey vou deixar a quest da Honey aí, também, no nosso canal, ok? e também tem a quest da Honey que a gente fez aí, em 4 vídeos, completinha, aí no nosso detonado, beleza? basicamente, assim que você termina a quest da Honey, você ganha a espada grande da lua sombria na última conversa com ela, ok? a próxima arma que vocês vão pegar é a seta de Grand Sacks, eu vou mostrar aí pra vocês essa arma é perdível, tá? então, pegue ela antes de você fazer o Malikete na primeira vez que você chega e está explorando a região de Lendel, tá? porque depois que você vence o Malikete, a região de Lendel vai mudar e você não consegue mais pegar ela muda a localização dos locais de graça, beleza? então, vou deixar aí a localização certinha pra vocês conseguirem seguir até a seta de Grand Sacks e pegá-la então, a gente vai vir aqui na parte de trás da igreja aqui vai ter um elevador vamos descer deixa eu acender aqui quando a gente não acende, fica tudo muito escuro aqui vai ter uns carinhas meio chatos vamos tratar de pegar esse aqui vai! esse aqui deu tempo pronto depois que a gente mata esses dois caras, olha pra esquerda, você vai ver a cabeça do dragão ali e vai ver uma lança gigantesca que alguém jogou chegando aqui na lança pessoal a gente cai e vai tentar passar correndo o problema é que tem uns guardinhas ali que pode te dar flechada então vamos tentar ser rápido e ao mesmo tempo não cair correndo e pulando correndo e pulando isto tá aí seta de Grand Sacks a próxima arma lendária meus amigos é o Cetro do Devorador essa arma você pega vencendo o Bernard você tem a opção de vencer ele logo no início do jogo nesse local que eu estou aqui Cabana do Mestre de Guerra que fica em Lingrave ele vai ser aquele cara que vende várias cinzas de guerra ele fica bem aqui ele fica bem aqui você tem a opção também de seguir e a sidequest dele completa que inclusive eu fiz a sidequest dele completa vai ter vídeo aí no canal você pode olhar na nossa playlist de guias mas a sidequest dele é bem longa tá e aí você vai enfrentar ele novamente lá no fim da quest dele só na região de Faron Asla o único item que você vai pegar se você fizer a quest completa dele essa garra Blasthium aqui ó basicamente o que que ela faz você pode tentar dar parry no Malikete só que é difícil pra caramba tá eu tentei bastante no momento que ele vai usar a lâmina negra dele você pode fazer isso aqui tá se você quiser pegar você vai ter que seguir a quest dele todinho e derrotá-lo lá em Faron Asla se não você já pode derrotá-lo aqui nesse local que ele fica no início do jogo e aí você vai pegar o Cetro do Devorador que é a arma que eu mostrei beleza essa é a terceira arma vamos para a próxima GG aqui então a gente pega a garra da blasfêmia certo Devorador próxima arma lendária meus amigos a espada grande das ruínas tá inclusive eu usei ela coloquei no mais 10 ali como vocês podem ver ela usa onda de destruição ok para pegar essa espada basicamente você vai ter que vir aqui para o castelo da juba vermelha que fica em Kaelid tá aqui ó atrás dessa ponte se você seguiu toda essa estrada aqui descendo né veio descendo essa estrada aqui toda desceu tudo chegou aqui perto da ponte perto dessa grande ponte intransponível que tem esse local de graça vai ter um portal você pode usar esse portal para vir aqui para dentro do castelo da juba vermelha se você fez a quest da Hany né em um certo momento lá com o blade e tudo mais você vai vir aqui para esse ponto e vai vai entrar no castelo da juba vermelha e aí você vai fazer a quest do Radam certo vai vencer o Radam aqui no flagelo estelar depois você vai voltar novamente para esse lugar aqui para completar o festival e no que você vai completar o festival pode procurar aquele cara que você conversava lá em cima bom conversamos com esse cara mais para frente a gente encontra provavelmente ele vai ter uma quest própria só para ele a gente veio aqui para a cela isolada sentou aqui e quando a gente volta aparece uma fumaça então tem boss aqui vamos lutar filho da mãe morra para minha espada espada das grandes ruínas você vai receber a espada como prêmio tá essa espada gigante colossal que é lendária basicamente é isso eu vou deixar aí um trechinho da luta também próxima espada ela você pega aqui na mansão de caria tá antes de fazer a quest da hany ainda que é um pré-requisito para você seguir aqui para onde tem a torre da hany e coisa e tal e aqui no nível inferior da mansão depois que você já explorou esse local vou mostrar aqui segue esse caminho basicamente aqui tem um monte de invocação para te assustar fazer ficar correndo feito um doido tá vamos seguindo e aí nessa altura aqui ó dessa ponte pode vir para cá pula pulou novamente desceu aqui vai ter esse baú onde você vai pegar e vai abrir um atalho tá então vou mostrar aqui a arma para vocês é exatamente aqui nesse baú que você vai estar pegando a arma tá vou mostrar ela para vocês a arma que você pega no baú é a espada da noite da chama basicamente ela é uma espada reta ok pessoal vamos para a próxima com isso já são seis armas a localização da próxima arma pessoal fica aqui no castelo sombreado tá recomendo que vocês façam todas as quests aqui da mansão vulcânica inclusive em um determinado momento quando você fizer a quest do pets ele até vem para cá também tá e aqui no castelo sombreado depois que você explorou ele não tem dificuldade nenhuma aqui do lado de fora você tem os locais que você usa o cavalo consegue pular para entrar aqui dentro aí depois é só fazer a exploração normal seguir o caminho do portão aqui né e aí você vai chegar aqui na parte de cima nesse corredor principal quando pegou aqui o elevador e aqui no final vai ter um chefe tá o pets inclusive ele vai ficar aqui no último local da quest dele aí aqui vai ter um chefe então vai ter a fumaça você vai entrar aqui vai ter que derrotar o inimigo daqueles que são os caçadores de sinos similar aqueles caçadores de sino vai ter um vídeo aí no canal também localização de todos os caçadores de sinos é muito parecido com aquele cara e basicamente você vai ganhar esta arma aqui ó ao final da luta que é a espada de carrasco de marais basicamente derrotou ele nesse lugar aqui você vai estar ganhando a espada de carrasco de marais que é uma arma lendária próxima arma lendária ela existe que você já tenha passado aqui de lenda ou cidade capital né derrotado o morgoth tal conversou com a melina conseguiu subir aqui no grande elevador veio para a região dos gigantes aí você vai chegar aqui no castelo do sol que atravessou aqui para o outro lado vai começar a exploração aqui no castelo do sol beleza chegando aqui no castelo do sol não tem muito mistério não tá pessoal aqui obviamente eu recomendo que vocês façam a exploração com calma vai ter alguns inimigos meio chatos inclusive vai ter dois leões aqui né logo na entrada e aí segue o caminho o fluxo natural da exploração mas a gente fez tudo isso já no nosso detonado tá segue aí o fluxo normal de exploração pronto atravessou ali vai ter uma porta aqui tem alguns inimigos meio chatos esse cara foi chato pra caramba de vez de passagem aí ó vou passar correndo aqui descansar na fogueira óbvio eu já fiz isso aqui antes tá pessoal mas é o que você vai fazer e aí aqui ó nesse local vai ter uma arma bem nesse corpo aqui no altar tá que é o shotel de eclipse vou mostrar aqui para vocês ó o shotel de eclipse o nome dela essa aqui ó basicamente certo então essa aqui seria a nossa oitava arma lendária agora fica faltando uma para a gente completar o troféu para pegar a última arma lendária pessoal vem aqui para o campo da neve consagrado ainda no monte dos gigantes certo certo aqui perto dessa árvore dessa árvore menor dessa torre de perilhante vai ter esse ponto aqui eu já fiz uma marcação no mapa pra gente passar aqui pela parte de baixo basicamente vem seguindo aqui esse caminho pra gente fazer uma dungeonzinha que tem aqui beleza base lá aqui vai ter essa estátua que você pode tentar quebrar ali com o caranguejo gigante pronto usa a espada de pedra abriu o selo agora é só seguir o caminho de exploração aqui natural do local beleza até a gente chegar no boss um pouco de dragão caído vamos seguindo tranquilidade e aí chegando nessa sala aqui pessoal basicamente vem aqui para a esquerda contorna atravessa aqui para o outro lado opa contorna corre pula agora sim agora a gente vai fazer todo um caminho de descida caiu aqui a gente segue essa outra área aqui vem seguindo e agora a gente vai começar a fazer uma descida desceu agora é hora de enfrentar o chefe pronto derrotado a gente pega a espada grande da ordem áurea e completa aí o troféu das armas lendárias com a nona arma beleza pessoal então tá aí a localização certinha caverna dos desamparados bom espero que esse vídeo tenha te ajudado se te ajudou não esquece de deixar sua avaliação um comentário dessa forma o youtube entrega o vídeo para mais pessoas se você é novo fico convite para se inscrever no canal dá uma olhadinha nas nossas redes sociais aí na descrição ok? e as nossas playlists que eu deixo aí para vocês também então é isso vou ficando por aqui vejo vocês nos próximos vídeos um forte abraço valeu e fui